Meu povo lindo, olha só a torta que eu tô finalizando. Gente, eu tô fazendo essa torta sem cortar a lateral dela. Todinha, tá? Aqui pra casa mesmo. Então eu resolvi fazer desse jeito, meu povo lindo. Olha, depois eu vou botar a cobertura aqui por cima. Olha, gente, como é que tá ficando linda na torta. Eu não quero espeitear o pão, entendeu? Por isso que eu não cortei. E tô fazendo ela assim. Depois eu mostro pra vocês ela prontinha, prontinha. Meu povo lindo, olha. Olha, meu povo lindo. Como que ficou minha torta. Ficou uma furadinha aqui, mas nada tem problema. O que vale é o conteúdo. Olha, meu povo lindo, do meu coração. Olha aqui, meu povo. Essa torta de cinco camadas de pães. Olha. Tá vendo? Gente, olha. Se você gostou desse vídeo, se deixa o seu joinha aí, o seu like. Você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e seja todos bem-vindos, tá bom? Deus abençoe vocês todos. Gente, essa é a minha primeira torta que eu fiz isso aqui, tá? Não mostrei passo a passo porque não tô com aquela experiência assim, não tem? Mas valeu já, né? Olha. Bem grandona. E é pra dentro de casa mesmo. É pra toda a minha família aqui, graças a Deus. Então, gente, muito obrigada a todos vocês que têm me acompanhado aqui no canal Marli Martins. Desculpa aí a demora de estar respondendo os comentários, mas logo, logo estarei respondendo todo mundo, tá? Tô fazendo aula teórica e todo mundo sabe que a gente tem que estudar em casa, estudar na escola e tudo mais, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês.